Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Eu desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Eu desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Oh, 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 oh